Um monstro suspeito de estuprar uma criança no município de Ipirambu foi preso, esse monstro, na segunda-feira. E veja você o que aconteceu. O crime aconteceu ano passado. Segundo investigações do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV, a vítima era filha de um amigo do suspeito. A polícia informou que o crime foi comprovado através de perícia médica, por isso eu me referi à monstruosidade. Também foi dito pela polícia que o mesmo após a prática do crime, o autor continuou frequentando a casa do pai da vítima e sem levantar iniciais suspeitas. Acredite se quiser, esse é o terceiro caso de prisão por estupro de vulnerável este ano no município. E não tem conversa, não tem conceito, não tem cura, não tem absolutamente nada. Nada, nada, isso é um verme, chama-se excrescência humana, não merece mais o menor respeito, a menor consideração, não tem conversa, não. É algo impressionante, são verdadeiras excrescências, são monstros terríveis que precisam estar apartados da nossa sociedade. Nossas crianças sendo violentadas por pervertidos feito esse aí, essa monstruosidade. Nada a ver com essa classificação de ser humano, está muito longe disso.